Valdemar A maestria de um doutor Valdemar, Valdemar Valdemar, Lalaê Lalaê, Valdemar Cantador por excelência Tocador fenomenal E no final de sua vida Fabricava minimal Valdemar, Valdemar Valdemar, Lalaê Lalaê, Valdemar Cantador por excelência Tocador fenomenal O seu bimba vadiou E disseram que atraíra A malícia ele ensinou Valdemar, Valdemar Valdemar, Lalaê Lalaê, Valdemar Hoje tem mestre demais O que se faz e acontece Mas certo de Valdemar Esse cabra não aparece Valdemar, Valdemar Valdemar, Lalaê Lalaê, Valdemar Valdemar Valdemar, Lalaê Lalaê, Valdemar Valdemar Valdemar, Valdemar Esse lado peru vai Um exímio tocador Que jogava capoeira Como esse anjo doutor Valdemar, Valdemar Valdemar, Valdemar